Olá galera do céu, tudo bem com vocês? Que alegria! Gente, como é bom ser cuidado pelo papai do céu, é verdade não é? Pois é, e ele cuidava de cada um de nós. Olha que legal, o pastor tinha 100 ovelhas e cuidava muito bem delas. Todos os dias ele as levava para comer grama fresquinha lá no pasto, beber água limpinha da fonte. E se algum animal chegasse perto para roubar as ovelhas, o pastor as defendia, para que nenhuma delas sofresse algum mal. Um dia, uma ovelhinha distraiu-se, afastando do rebanho e se perdeu. Quando o pastor foi contar suas ovelhas, viu que estava faltando uma. O nome da ovelhinha era Jogelinha. E olha que daí o pastor pegou as 99, deixou seguras em um lugar muito bem cuidadoso, e aí foi atrás da Jogelinha. Quando ele a encontrou, colocou-a nos seus ombros, levou para casa, fez a maior festa. Chegando em casa, com a Jogelinha, todos ficaram muito felizes. E aí o pastor chamou os seus amigos para festejarem com ele. E foi uma grande festa. Por que, galera do céu? Porque o papai do céu cuida de cada um de nós, assim como o pastor cuida de suas ovelhas. Tchau, tchau.